Garçom No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Pode ir procurar Em qualquer outro lugar Um amor como eu Mas não vai encontrar Eu te dei o meu corpo Te mostrei o meu gosto Você tanto gostou Que até repetiu Depois disso sumiu Com vergonha, com medo De aceitar sem segredo Nosso caso de amor E eu estou te esperando Tô somente me guardando Pra quando você voltar Pra te dar muito carinho Pra te dar mais um pouquinho Pra te dar só pra te dar Pode ir procurar Em qualquer outro lugar Um amor como eu Mas não vai encontrar Mas não vai encontrar Eu te dei o meu corpo Te mostrei o meu gosto Você tanto gostou Que até repetiu Que até repetiu Pra quando Pra quando você voltar Pra te dar muito carinho Pra te dar mais um pouquinho Pra te dar só pra te dar Pra te dar Pra te dar muito carinho Pra te dar mais um pouquinho Pra te dar só pra te dar Pra te dar muito carinho Pra te dar mais um pouquinho Pra te dar só pra te dar E também é uma ira do Atlântico Que fica lá em Recife A minha terra O lugar mais bonito que eu vi O lugar mais bonito que eu vi A minha terra A minha terra A minha terra É um reino encantado E todos são reis por aqui Ilha de sonho De luz De decor Pedra que canta O amor O amor E essa areia Tão branca Teu céu E o teu mar Paraíso É Itamaracá É Itamaracá Yeah, yeah, yeah Quando eu era um menino Todos os domingos Meu pai me levava A ilha de Itamaracá E na minha inocência Eu pensava que ali era o céu Hoje Hoje Homem feito Eu acordo no meio da noite E tenho um sonho de olhos abertos Meu sonho foi tua areia branca O teu mar O teu céu estrelado O teu sol O teu povo Eu te amo Itamaracá Itamaracá É uma ilha encantada Lugar mais bonito Que eu vi Itamaracá É um reino encantado E todos são reis por aqui Ilha de sonho De luz e de cor Pedra que canta o amor E essa areia Tão branca Teu céu E o teu mar Paraíso Itamaracá 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 É uma ilha encantada Lugar mais bonito que eu vi Itamaracá Itamaracá É um reino encantado E todos são reis por aqui Ilha de sonho De luz e flor De luz e de flor Pedra que canta o amor E essa areia E essa areia E essa areia Tão branca É uma ilha É uma ilha encantada É uma ilha encantada Mas é o lugar mais bonito que eu vi Ilha de sonho Ei Ei A minha cidade O meu lugar Ei Recife tem um coração Ei Tem muito calor Tem muito calor Muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião Gosta de rezar Tem cristianismo Tem candomblé Tem muita cachaça E muita mulher Tem Luiz Gonzaga Rei do Baião Tem ao seu valença Anunciação E em Olinda O carnaval É o melhor do mundo É sensacional Ei É, Recife é isso aí, bicho Muita alegria Muita música Muito sol Muita praia Ei Recife tem encantos mil É, é um pedacinho do Brasil É, é um pedacinho do Brasil Ei É um paraíso tropical Tem, tem um acervo cultural Ela é a veneza desse Brasil É entrecortada por muitos rios A capital do meu Pernambuco Capitania que deu mais lucro Ela é a cidade que viu surgir Três grandes heróis da nossa nação O Negrão Henrique O Branco Negreiros O Índio Felipe E o Camarão Na, 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 na Olha, bicho Recife fica no Nordeste E quando você vier Recife Você pode dar um pulinho até Lagoas, Sergipe, Bahia E pro lado norte, pra Paraíba Pro Rio Grande do Norte Pro Ceará, pro Maranhão, pro Piauí É muito bonito, cara As praias do Nordeste São quentes Como as mulheres Recife tem encantos mil É É um pedacinho do Brasil Tem É um paraíso tropical Tem É um paraíso tropical Tem 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 um acervo cultural De Porto Alegre até Boa Vista De Porto Velho até Natal Em Diagonal até Fortaleza O Brasil, eu sei Tem muita beleza Mas sou de Recife Devo cantar A minha cidade E o meu lugar Você não entende Se não quiser Tem muita cachaça E muita mulher E como tem mulher, bicho Isso é o Brasil Muita mulher Muita alegria Muito futebol Muita cachaça Agora o importante É a gente cantar o Brasil, cara O cara de Recife Quenta Recife O cara de Porto Alegre Canta o Rio Grande do Sul O cara lá de Rio Branco Quenta o Acre Ó Agora eu sou de Recife Eu tenho que puxar a sardinha Pro meu lado, não é? Vem, vem a Recife, vem Eu quero te mostrar a ilha de Itamaracá Eu quero que você brinque um carnaval em Olinda Eu quero que você sinta a quentura do mar O mar é quente Quente como as mulheres Como as mulheres do Rio Como as mulheres de Porto Alegre Como as mulheres do Brasil Que pele sombra no Rio Queberger Que peleam Que peleam